Em Mojiguassu, um presente de Natal de um comerciante trouxe muita dor de cabeça no mundo novo. O telefone celular provocou um incêndio que em menos de 40 minutos destruiu o copo inteiro. No celular só sobrou a caixa e o carregador. Foi a primeira vez que Antônio colocou o aparelho para carregar. Ele deixou o celular sobre o colchão e saiu de casa. Quando voltou, 40 minutos depois, encontrou a cama em chamas. Aqui estava a cama normal, ainda colocou o travesseiro em cima e liguei normal. Um ponto de carga só, um ponto. Pós isso, veja bem, não destruiu nada. A peça aqui está inteira, a tomada está inteira. E o rio iniciou-se aqui. O que o fogo não queimou também foi perdido por causa da fumaça e da água usada para apagar o incêndio. Móveis, compras, eletrodomésticos, não sobrou muita coisa. Eu perdi todas as minhas roupas, todos os meus acessórios. A madrada também consumiu uma fumadoria simples, né? E o argentino também. Mas eu não sei o que a gente vai fazer. E este não foi o primeiro caso de incêndio envolvendo o celular da região. Em Campinas, em março de 2008, este rapaz levou um susto quando chegou no quarto. O aparelho que estava carregando numa tomada atrás da cama pegou fogo. A parede e parte do colchão foram atingidas. O aparelho de som derreteu. Quase dois anos antes, em São Pedro, a casa da promotora de vendas pegou fogo. O celular dela explodiu enquanto o carregava. Móveis, eletrodomésticos e objetos pessoais foram destruídos. No caso de Antônio, ele espera que o fabricante cubra o prejuízo. Agora vamos concordar para ver o que aconteceu. Obrigado. Obrigado.